Música Para, m****, pega essa sua ai Música 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 Rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, saída de evento, mano, vocês gostam por quê? Porque tem bagunça, toda vez que tem bagunça, tem arruaça, vocês adoram Dá uma olhada no que foi feito aqui, olha as marcas de pneus lá, aqui, olha lá na ponta Lá dentro, olha lá dentro Tá cheio de marca Porque teve muita arruaça, assiste o vídeo até o final, bora logo para as arruaça, tamo junto e mano, deixa o like Por favor, ajuda pra caramba o tetraplástico mais sexy do Brasil E ó, não esquece, patrocínio da Pneu Store, vai lá no site deles, pneustore.com.br Cupom DUB, você ganha um descontão pra poder estar com o pneu novinho e com o preço bom, fechou? Falou, chama! Ai, caramba, meu Deus do céu, é a melhor saída de evento da história Isso que a gente só gravou, sei lá, quatro carros Aí ó Valeu Agora eu tô cansado também Opa, opa, opa Pode mais? Tchau Ô, logado, segure Falou, bonitos Tá, lindão Segure Fazilo, fazilo Faltilo Faltilo Holude Ele é louco velho, é a rosa de imagem do vídeo, nossa você é louco velho O viado, na moral, vai tomar o cu, é a melhor saída que ele já gravou na vida, segue o cara aí, segue o cara no Instagram Agora, agora, se você gostar de carro e não seguir esse cara, você é um... Sem dúvida, é o GTI mais bonito já GTI de arrancada, fica muito bonito velho, é estiloso, é charmoso A rodinha baixa é aqui, ih, a rodinha não, frata Opa Olha esse céu rapaziada, que não é edição, tá assim mesmo velho Laranja e rosa, olha a coisa linda Arjetaizinho saindo Caralho, isso que é potência Caralho, pega essa saída Caralho, beijo Mano, vamos fazer assim ó, o cara acabou com o pneu do Zeto dele, vai poder gravar pra gente, é a ruaça que vocês gostam Então tá aqui o Instagram dele, segue lá agora, vai lá e fala Vim pelo vídeo do Dub, você é muito foda, toca demais e obrigado pela ruaça Vai lá agora, esse Instagram aqui ó Olha o bonito aí Falou, se cuida hein Errou! Eu acho que o Faustino assim, só errou a entrada ali É carreta né É carreta né Isso é uma BW, em segundo Puxi Não é não viado É aí não É aí não É o Faustino Ficou o Faustino e nem cadastro Mas eu tenho que voltar cara, tem saída lá Aí ó, a Peppa vindo Já passou lindo Você que é lindo véi Beijo viu, fica com Deus Se cuida e boa viagem pra vocês Vamos ver se faz um borrachão Bora O Dub tá gravando de lá também Pode pôr Ó o Passar por cima do cadeiro Agora tá vendo aí, com certeza, uma das BMW mais bonitas que vem no Brasil Só que ele vai ficar falando com o Japa Japa, para Sai um viado Cheio de graça né Chico Personalizer, já aparece no Instagram dele aqui Valeu Caralho, esse ronk é muito bom véi GTIzinho saindo Opa Tem coisa boa, não tem só GTI não Vai cegar a mãe Vê quem que vai ficar aí Falou Natão Esse programa aqui tá uma p*** Mano, a cor dessa RS meia É que eu gosto de arruaça né Valeu Nossa senhora A RS6 só foi Mano, o V8 Que ronco esse O ronco desse V8 é muito mais bonito que o de Camaro, de Mustang O ronco do V8 da Audi é muito bonito Concord Ai pai, para Chama a viu Chama Falou gostoso O ronco do V8 da Audi é muito bom É o Pandora que eu acho Que ronco do V8 da Audi é muito bom Eu quero muito a BMW, eu quero muito a BMW dessa Não, para começar, que carro que você não quer? Só pode passar acelerando na frente Eu juro que você acha que se eu ganhar 160 milhões na Mega Sena É que eu não seria burro, eu ia investir Mas se eu falar assim Tá, você só pode comprar coisa, não pode fazer mais nada Você comprava aí um ônibus Eu ia comprar um monte de carro Um monte de carro Mas tipo, eu ia alugar 17 galpões Só para colocar carro Mano, acho que eu conheço esse GT Eu não estou conseguindo diferenciar o carro da noite Ótimo E aí, diabo E aí E aí, também É igualdade Ah, obrigado, né Tamo junto Boa viagem Boa viagem Valeu Que ronco, velho Acelera, acelera Que isso, cara Acelera Ah, ele acelerou Ele acelerou Ele fez ronco Ele, bom Vai, vai Valeu Ah, era o meu fix É, não dá para acelerar também Confusca Rapaziada Mano, eu gosto de arruaça na cena de evento Como não tem nada Aqui é o lugar seguro, tudo bem Vamos acabar por aqui o vídeo? Bora Aí, valeu Dá um salve no vídeo, aí Valeu Ah, o S2S3 Aí sim E aí, tudo bem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Caralho, velho Que da hora Vou a minha e eu vou ser 63, velho Coragem, velho Tem que ter o braço para segurar esses carros É forte pra p*** Falou, bonito Falou, mano Obrigado, hein Ficou bonito? Bota uma cor Bota uma cor Irmão, você é daltônico? O bagulho é vinho Pra mim é marrom Nossa Imagina o Fabinho vendo esse vídeo, mano Que? Mandou trocar de cor O que é marrom, mas o cara é vinho? É Corrigindo, não precisa trocar de cor Não S3? Caralho, bonita, velho Valeu Valeu, brother Bonito demais, né, velho Queria ir tomar barulho Hã? Obrigado Fica demais Obrigadão Ô, tá com quantos cavados, carro? 461 Nossa Tá fofo Vai tá Ainda não tá alimentando direito Vai alimentar Entendi Quando que alimentar vai melhorar Da hora, velho Você passou agora? 202 Nossa Dando falhada ainda Caralho É que a vantagem é que pula muito rápido Numa pista dessa aqui, então, cara A saída Eu fiz o 0,60 no drag em 4,09 Nossa 0,60 milhas por hora, né Tipo 0,96 4,09? 4,09 4,09 Tipo 4,1 Caralho É, quase 3 alvos Isso, exato Que da hora, velho Verdade, juro pro Deus Deve ser divertido, mano É, tipo pra caralho O que é que você fez com o 0,60 milhas por hora? Cara, ah, eu preciso olhar Foi... Foi... Não, é, foi 7,8 7,8 Caralho A hora que eu alinhar tudo Vai dar tipo 7,4 Nossa A hora que arrumar Da hora, velho E com pneuzão, rua normal Essa é a cor original? É, Sepang Blue chama Caralho É a primeira vez É muito raro, né Muito difícil de achar Da hora Tamo junto Vale A 6,2 Mais uma vez Dá seu salário Vai precisar de uma carreira marrom E uma carreira mínima Vai com a bateria 4,4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Mano, só pelo Ronk Esse negócio deve estar Forte pra caralho Ah, deve ter uns 200 220 cavalos Não, acho que o Jetta Dá conta, hein Fácil Valeu, tá Não, acho que o Jetta Não tem um Não tem um Não tem um Não tem um Falou Quem sabe não o próximo carro do canal Maldizinha, rapaziada Caralho, tem que estar bonito dessa Tchau Boa noite, abasteceu Valeu gatão, boa noite Eu já fiz várias vezes No meu evento, a gasolina do meu carro Acabou na arrancada Draquinho da armada, rapaziada Uma das melhores empilhadoras que tem em São Paulo Que já é, tá lindo, velho Que já é, tá lindo, mano Puta que meu irmão que tem bom gosto, hein Ai, mãe Aí, M3 Foi embora Valeu Ó, moto, turba é da hora demais, velho Cê é louco, mano Ó, turba é da hora Deve dar um bom medo, será Não sei Não, velho Não, pera O que que ele colocou ali? Tô bugado É uma turbinha, parece um avião, mano É uma HR-V É uma HR-V Aí cê pega essa HR-V da Mercedes, meu irmão Ha, esqueça tudo Nossa, coisa linda Não Opa Opa Falou Pra quem não assistiu Saiu o vídeo no domingo Do Alemão da Caramba Quebrando o carro Irmão, nem dá pra te ver, mano Eu sou negão A cara é caro Eu sou negão Igual aquele branquelo lá Albino, oficial Ah, marrom, m**** Cê vai pra academia sem camisa? Ah, é claro, né, meus amores Falou 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 Nossa, dá pra almenar Opa! Que isso, hein? Cadê? É brincadeira, né cara? Valeu! Olha, eu posso ser ruim em tudo Mas em acertar carro Você também é ruim Exato Valeu! Valeu! Olha isso, velho, que da hora Valeu! 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 Valeu!